Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pamela, sou fundadora e proprietária da empresa Fan Store. Tô fazendo esse vídeo curtinho para você que não conhece nossa loja ainda. A Fan Store é uma loja de calçados e acessórios femininos e nós vendemos apenas online. Então nós atendemos na nossa loja virtual própria. Então nas nossas redes sociais você consegue acompanhar até um pouco do processo que a gente faz desde a montagem da coleção até o produto sendo despachado. A gente sempre tenta compartilhar algumas coisas com as nossas clientes. Bom, por ser uma loja virtual a gente gosta muito de usar o recurso de vídeo. Então depois desse vídeo introdutório, logo em seguida você já vai ver todos os detalhes do seu produto, o material, o acabamento, enfim, você vê por vídeo tudo detalhado para que você consiga ter esse contato mais cara a cara com o produto que você escolheu. Dentro do Mercado Livre, como você pode ver na nossa reputação, nós entregamos todos os produtos dentro de 24 horas. Nosso parcelamento não tem juros, você parcela em 12 vezes sem juros. Se a tua compra é de um produto acima de R$120, o frete é gratuito, é por nossa conta. Nós trabalhamos com uma variação muito grande de modelos e materiais. Então você encontra desde o sintético até o couro. E dentro de todas essas variações e do custo-benefício que a gente sempre oferece para a nossa cliente, todos eles estão dentro desse padrão de qualidade. Ou seja, todos têm o design diferenciado, o material de qualidade. Então dentro desse padrão de qualidade, nossas clientes ficam à vontade para escolher qual material, o modelo que mais agrada. Nosso atendimento é sempre muito personalizado para cada cliente. Então nós temos sempre um feedback muito positivo. Nossos processos, desde o atendimento até a embalagem, fazem com que nossas clientes se sintam únicas e especiais. É assim que a gente quer que você se sinta também. Logo abaixo você vai encontrar a descrição do produto. Se você tiver alguma dúvida que não esteja clara na descrição, é só você perguntar mais abaixo que nós vamos responder o quanto antes. Então é isso. É um prazer conhecer vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao TeamFan. E até a próxima. Continue nos acompanhando nas redes sociais e lá a gente conversa um pouco mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.